A de hoje é A Bruxinha Queca, texto e ilustração de Arilene Vera Sintrinsk. Essa história fala de uma bruxinha que é um pouco atrapalhada. Sempre que ela ia fazer uma magia, ela sempre errava a porção. Sempre tinha um exemplo, porção tal com porção tal. Ela colocava uma porção e outra que não estava na receita. Uma vez, ela colocou os patins dela. Ela foi fazer um feitiço nos patins dela. Sabe o que virou? Um bule de bico para baixo. Outra vez foi tentar fazer o sapato virar. Acabou fazendo dois patinhos lindos. Sempre pedia ajuda para a prima Birla dela para poder desfazer a magia. Só que nunca dava certo. Então, aqui. Aí, um dia, elas foram convidadas para um festival de magia. Para serem selecionadas. A primeira a se apresentar foi sua prima Birla. Ela mostrou uma xícara que, ao ser usada, teria seus ingredientes imaginados. E nessa xícara, se eu estivesse muito, muito, muito feliz, ou um chá, alguma coisa que tivesse, ficaria muito bom. Se eu estivesse triste, tristinha, a comida ou a bebida iria ficar ruim. A segunda bruxinha foi a Geórgia, que preparou uma caneca mágica com várias pontas coloridas. Se você imaginar lindos desenhos coloridos, consegue conseguirá-la fazer. E a terceira foi a bruxinha, queca. Ela apresentou uma caixinha, que tinha várias bolinhas coloridas. Se uma criança fizesse uma coisa errada, as bolinhas iriam ficar cinzas. Se essas crianças falassem sempre a verdade e fazeriam todas as coisas boas, as bolinhas iriam ficar todas coloridas. Mas se alguma criança mentira ou fazia alguma coisa de mal, as bolinhas iriam ficar tristes e cinzas. Mas quem será que ganhou esse concurso? Para você saber o final, você tem que entrar no site do Inverso, Inverso, Editor Inverso, e comprar o livro e saber o final. Esse livro é muito legal. Espero que vocês gostem. Um beijo e boa noite. Tchau!